Olá, meus amores, galerinha do meu canal, hoje estou aqui para fazer o lacinho tererê na fita número 5, 22mm, eu vou mostrar para vocês só o tererê, ele não vai ser assim, ele vai ser diferente, vai ser cruzado com o gravatinho por cima, é tipo cruzado triplo, aí não vai ser esse daqui, tá bom? Então, vai ser o tererê, vai ser esse, e com esses dois lacinhos. Aqui, ó, eu já fiz os dois lacinhos, ó, porque ele é fácil, né, de fazer, então, eu já fiz, então, esse aqui é o gravatinha, e eu já fiz ele aqui. Nós vamos, para fazer o lacinho, aqui, meninas, ó, eu já selei, né, já fiz a argolinha, mas eu vou passar o tamanho para vocês. São três pedaços de 19cm, três desse aqui de 19, ó, aqui tá os três, um, dois, três, é... Dois pedaços de 10cm, é na fita, né, número 5, cadê minha fita? Minha fita como sempre, né, meninas? E meninos estão no chão, ó, é a fita número 5, 22mm, e pra fazer o tererê, 30cm... Não, 28cm, pra fazer o tererê, peraí, 28cm, deixa eu pôr direitinho aqui. Não chegou no 28, não, mas é 28cm. Aqui, eu vou usar os rococó da Vanessa, viu, gente, eu deixo na descrição o contato da Vanessa pra vocês. Ela tem coisas lindas, maravilhosas, eu encapei, né, não é da mesma cor o bico de pato. Gente, faz no menor, eu tô fazendo no grande só pra vocês verem, porque eu não tenho o pequeno, tá bom? Esse daqui, ele tem, é, acho que é 6,5cm, ó, pode fazer no de 5,5cm, tá bom? Vai ficar perfeito, porque é na fita número 5, né? O que eu vou fazer? Eu já vou fazer logo o lacinho, olha, você marca, né, sela aqui, eu selei com a isqueira. Eu vim aqui, selei de cá, e selei de cá, ela ficou grudada, tá vendo, ó, em todos os três. Aí, eu vim aqui, marquei o meio aqui, e marquei o meio aqui, né? É, marquei o meio dos dois lados, ó, de cá e de cá. O que que eu vou fazer? Vou colocar, né, as marcações, uma em cima da outra. Ó, e colocar um dentro do outro. Ó, aí, eu vou fazer o quê? Vou pegar um alfinete. Vou pôr retinho, ó. Vou pegar um alfinete, vou enfiar, né, aqui. Calma, gente, muita calma nessa hora. Vou juntar tudo, né? Vou juntar aqui com aqui e colocar o meio, ó. Meio com meio, já tava fazendo errado, né? Vou fazer isso. Ó. Coloco meio com meio. E agora, o que que eu vou fazer? Esse aqui, esse aqui, ó, eu não mexo. Eu vou mexer só com esses dois de dentro. Porque esse daqui vai ficar no meio, ó. Saiu o alfinete. Era pra ter segurado melhor, né? O que eu vou fazer? Eu quero que ele fica, esse daqui fica aqui dentro. Ó, essas partes ficam uma dentro da outra. E agora, eu vou alinhavar. Vamos precisar de linha, agulha. Eu vou alinhavar aqui por cima, pra ele não ficar, né, o alinhavo feio por baixo. Essa emenda por baixo. Aí, eu vou dar, ó, uma... Duas, só quatro pontos, viu? Três. Quatro, pegando todas as pontas. Opa. Ó, ele vai ficar assim, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar. Se você quiser fazer isso daqui, pode, mas eu não vou fazer. Vou voltar. Vou puxar bem forte aqui, ó. E vou dar o meu acabamento, bem aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Uma, duas, três. Não acocha muito. Ele não passa no pé da agulha. Gente, eu tô saindo do foco. Me desculpa. Ó. Tá vendo? Ele ficou um por cima do outro. Eu queria desse jeito mesmo. Agora, eu venho, corto aqui, ó. Prontinho. Agora, eu vou fazer o meu tererê. Vou afastar aqui, né? E vou puxar, ó. 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 Quando a gente não tá fazendo o vídeo, a gente aproveita essa parte aqui. Mas, quando a gente tá fazendo o vídeo, você quer fazer rápido? Pra não ficar tão demorado? Que eu tento não ficar muito grande, mas a pessoa aqui não consegue. Engarrancha tudo. Quer montar o puro cola. Não esqueçam de ir lá na Vanessa, conversar com ela. Ela tem coisas lindas, maravilhosas. Cês nem imaginam. Flow. Tem borboletas. Uma coisa mais linda do que a outra. Eu amo o trabalho da Vanessa. Amo. Ó. Venho, corto aqui, ó. Pronto. Agora, eu já vou tirar um pedaço aqui. Pra eu já... Meu Deus, tá grudando tudo aqui por causa das linhas das colas na minha mão. Vou deixar esse pedaço aqui já reservado pra eu amarrar o tererê. Vou pegar aqui, ó. Olha que lindo. Lindo, né, gente? Tá descarregando o meu celular. Vou pôr pra carregar. Antes que descarregue. Vou dar pausa pra pôr ele pra carregar. Pronto, meninas. Eu coloquei ele pra carregar. Agora, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou dobrar. Vou dobrar só três vezes, porque ele é pequenininho. Né? Vou fazer só isso daqui. Vou vir aqui, ó. E firmo aqui. Agora, eu vou vir com a minha própria agulha, que eu tô trabalhando, né? E vou fazer isso daqui, ó. Vou firmar aqui pra eu fazer a trança. Eu vou fazer só um pouquinho da trança com vocês. E depois, eu já volto com ela pronta só pra amarrar, tá? Tá puxando muito, porque eu tô com muita cola nos dedos e não tô conseguindo tirar. Separa, né? É igual fazer trança de cabelo mesmo. Quem souber fazer trança, né? Em cabelo, fica fácil. Ó. Vai ficar mais fino, porque é na fita número cinco, né? Não vou apertar muito, muito, pra não ficar muito fino. Você pode fazer ela também sem fazer a trança. Ela, assim, do jeito que tá aqui, sem a trança. Mas, eu achei mais bonitinho com a trança. Então, eu trouxe ela na tiara, né? Lacinho tererê. Na tiara, eu trouxe ela lacinho tererê no bico de pato com a fita número nove. E agora, eu estou trazendo o meu lacinho tererê em ni na fita número cinco. Eu coloquei em ni porque eu acho que eu ainda não vi nenhum, né? Lacinho desse jeito aqui. Vou dar pausa e volto com ele pronto. Pronto, meus amores. Agora, eu vou pegar aquela linha que eu desfiei, né? Daqui da fita. Vou fazer aqui, ó. Vou passar ela mesmo, que ela é da mesma corzinha. Não precisa ir com a linha invisível do jeito que eu tava indo. Igual fui no tererê na tiara. Ó, vou dar mais uma voltinha só e vou amarrar. E arrancha tudo. Espero que esteja andando pra vocês entenderem. Ó. Eu vou fazer isso. Posso dar mais uma voltinha? Posso, porque foi pouca aquela voltinha que eu dei. Agora, fica mais fácil de amarrar. Amarro mais uma vez. E corto e selo. Pronto, nem vi. Vou deixar desse tamanho mesmo, que eu achei bonitinho. Vou vir aqui, ó. Vou pegar aqui. Espera. Opa, tá balançando a câmera. Vou vir aqui, ó. Colocar a cola. Não coloca muito, porque senão ela vaza, né? Vou vir aqui com o meu bico de pato, ó. Tô bem aqui. Agora, eu vou pegar essa fita aqui, ó. E vou dar meu acabamento. Vou vir aqui com a cola, ó. Vou pôr aqui no bico de pato mesmo. Ó, coloquei no bico de pato aqui por baixo. Vou passar aqui, ó. Vou passar umas três vezes. Essa é a última. Aqui eu vou pôr um pinguinho de cola, só pra firmar, ó. Só pra firmar mesmo a fita. E corto. Pronto. Selo. Vem com a cola. Tá quente. Agora, eu passo a cola aqui, ó. Só no mês, viu, gente? Pra não... Ah, primeiro tem que pôr o tererê, né, gente? Esqueci do tererê. Põe um pinguinho de cola ali. Cola o tererê. Agora, eu já venho aqui, ó. Aproveitar que ainda tá quente. E já coloco o tererê. Pronto. Venho com a minha etiquetinha. Vou colocar a minha etiqueta aqui, aonde? Não tem jeito. Vou pôr ela aqui, ó. Em laços. E aqui está... Vou colocar uma florzinha. Aqui. Vou colocar só um ali. E aqui eu vou colocar um. Duas. Um. Duas. Pronto. Foi isso que ficou, né? Se você quiser colocar ali, pode também. Aí, o que que eu faço? Eu vou vir aqui, ó. Vou colar... Vou pegar aqui. Pôr aqui assim. Olha só. Como ficou meu tererê. Menina, se vocês tiverem gostado, deixa seu like. Adicione o sininho de notificações. E compartilhe com os amigos. Olha que perfeição. Que coisa mais linda. Eu amei. Eu apaixonei. Beijos, meninas. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E permitir. Tchau. Tchau.